Nós vamos voltar com o repórter Cleiton Pascarelli, em Manaus, e saber dele se há mais transferências de pacientes previstos para hoje. Cleiton? Oi, Farah. Olha, a previsão é que, ao todo, pouco mais de 200 pacientes sejam transferidos de hospitais, aqui de Manaus, para pelo menos seis estados. Outros estados também se comprometeram a receber pacientes aqui do estado do Amazonas, mas até agora nada foi confirmado. O governo do Amazonas tem enfrentado dificuldade em passar essas informações para a imprensa, mas a gente tem buscado, da melhor forma possível, trazer as notícias aqui todos os dias. Então, o que se sabe é que, pelo menos, esses 20 pacientes serão levados, nessa noite, para um estado que ainda não foi divulgado. Farah. Obrigado, Cleiton.